Eu vou falar que não é verdadeira. Mas... Ai, eu sei o que é isso! Você... Você que tá me olhando. Você mesmo! Você que é vermelho! Você que é vermelho! Eu tô acertando pra gente pra gente tá bom. Pode vir. Não, vem. Não vai ter que a gente buscar não. Vem. Vem. Tá todo mundo patupando, se ensanhando. Vem. Vem. Entra aí, que eu só quero contar. Aplausos Aplausos B Universe Aplausos 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 O que é isso? Aplausos 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 Aplausos